Pedido aqui para começar de novo, que eu acho que, eu sei que as nossas insatisfações, o protesto, nós temos que fazer uma reunião fechada só da comissão, e eu pediria, já de antemão, que os deputados comparecessem, nós estamos tendo dificuldade, os nossos projetos aqui não estão fluindo, porque não tem dúvida se pode relatar, se não pode, eu estou tendo dificuldade também, viu, Virgínia, assim, para comandar a presença, o pessoal chega atrasado, não, então a gente queria pedir mais, uma agilização agora no fim do ano, porque nós temos que, o prazo aí também, ficar aqui até dia 25 não dá, até dia 18 também é muito, nós temos que entrar em recesso, temos que ir para as bases também, alguns querem férias, cada um tem lá a sua coisa, eu não tenho, mas os outros têm, eu entendo, certo? Não tem assim, porque eu tenho outras atividades da medicina, que às vezes é questão pessoal de cada um, e as nossas insatisfações, nós vamos marcar uma reunião e pedir presença, porque senão não vai ter também, está desse jeito. a democracia, ela permite um arco de variáveis imensas no compromisso que o cara estabelece, não é, então eu gostaria também de pôr a minha insatisfação para fora, mas nós vamos responder isso, numa reunião fechada, vamos continuar a nossa reunião. Pela ordem, presidente, eu só queria me colocar à disposição de V. Exª, como substituto do deputado Braulio Braz, a qualquer momento que V. Exª necessitar desse deputado, estou à disposição de V. Exª, porque estou aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias, então V. Exª pode me convocar, se eu não estiver aqui embaixo nas comissões, eu estou no meu gabinete. Todas as vezes pode orientar a assessoria de V. Exª aqui, caso V. Exª queira com pouco coro, ou ter garantia do coro, V. Exª, você pode me convocar no meu gabinete. Está sendo, não, eu agradeço, e agradeço aqueles que estão comparecendo sempre, a Laura é um caso, o Vigílio é outro, e muitas vezes os outros não comparecem na hora certa, então a desculpa é sempre uma coisa ou outra, tem um dia aqui que tem que comparecer. A gente, se algum não quiser relatar mais, eu tiro e falo, bom, esse não relato. Aqui nós estamos tendo problema, tem gente aqui que não vem de jeito nenhum, vocês sabem disso. Mas vamos lá. A presidência solicita, os senhores deputados e deputadas, que façam seu registro biométrico em terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Ebert Percop Seabra, gerente da filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo de 21 de novembro de 2019, informando o crédito de recursos financeiros referentes ao contrato de repasse número 840-051-2016, operação número 103-661-37, dígito 82, firmado com a EPA-MIG no âmbito do programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projeto de lei número 1010-2005, no primeiro turno, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei número 699-2015, no segundo turno, e o 5443-2018, e o 908-2019, no primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gleicon Franco, que solicita retirada de pauta do PL 1098-2015. Em votação, requerimento dos seus deputados, com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto de lei 1073-15 e o 25-19, é porque faltou aqui, 2015. Em votação, requerimento dos seus deputados, com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Projeto de lei, em primeiro lugar, então, é o 1073-2015, primeiro turno. Acrescenta artigos à lei 13.772, de 11 de dezembro, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativo à violência e à criminalidade do Estado. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. O relator é o deputado Fernando Pacheco. A palavra, o deputado Fernando Pacheco, se indago, se tem condições de fazer a leitura. Ah, nós vamos aguardar um minutinho só para ele conferir o texto do relatório, ou do parecer. Estão suspensos por alguns minutos a nossa reunião. Estão suspensos por alguns minutos a nossa reunião. Estão suspensos. 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 E aí 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 visto não se tratar de matéria reservada à iniciativa privativa do Executivo. A Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, ressaltou a importância da publicidade de dados, bem como do constante aperfeiçoamento das estatísticas criminais, especialmente em face do alto índice de incidência desses crimes no Estado. Contudo, apresentou o substituto número 1, para promover alguns ajustes de redação ao projeto e conferir mais clareza e uniformidade ao tema abordado. No que concerne a competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da matéria, foi este projeto baixado em diligência à Secretaria de Estado de Segurança Pública, com vistas a obter informações desse órgão a respeito dos possíveis impactos orçamentários financeiros decorrentes da implementação da medida proposta. Em resposta à solicitação, em julho de 2018, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Segurança Pública manifestaram-se contrárias à aprovação do projeto de lei, apesar de considerarem louvável a preocupação do parlamentar mineiro com a segurança pública no Estado e com a transparência no serviço público. A Polícia Civil considerou a proposição inconveniente e inoportuna em decorrência do potencial de conflitos interpretativos que certamente ensejará caso entre em vigor, e da atual incapacidade do Estado, como seus limitados recursos da tecnologia, da informação, de correlacionar as variáveis invocadas, quais sejam, registros de eventos de defesa social e portarias de inquérito policial instaurado e concluído, de modo qualitativamente consistente. Por sua vez, a Polícia Militar destacou que o trabalho de divulgação de dados estatísticos é precedido de enorme trabalho de geração de dados, pesquisa, diagnósticos e análise. Vislumbra-se ainda o trabalho de divulgação no Diário Oficial e de adequação no sítio institucional para comportar e informar os dados estatísticos. Mais policiais militares, com esta medida, seriam empregados em serviços burocráticos, consumidos por esta atividade, retirados, portanto, da atividade FIM, serviço operacional, para atender demandas administrativas. Ressalta-se que os custos para esta atividade verseiam duplicados em relação à publicação anual em vigor. Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que a única fonte de informação para publicação de estatística é o Registro de Ocorrência de Defesa Social, REDS, cujo conteúdo fica limitado ao que se sabe no momento do registro da ocorrência. Para solucionar esse problema, o Observatório de Segurança Pública Cidadã está trabalhando em duas frentes, que são a disponibilização do módulo PCNET no armazém de informação e o cruzamento dos dados de REDS com os dióbitos do Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de Estado de Saúde. Assim que as iniciativas citadas forem concluídas, os dados refinados serão divulgados. Atualmente, os dados do REDS são publicados com frequência mensal, desdobrados por município no portal Minas em Números. Desse modo, considerou que a proposta do projeto de lei sobrepõe-se a outras ações em curso, de maneira menos efetiva e com custos desnecessários. Com base nas informações prestadas pelas instituições consultadas, verifica-se que a proposição não implica mera consolidação de informação em relatórios. Assim, no que tange a análise dos aspectos financeiros e orçamentários, competência desta comissão, cabe destacar que o projeto em tela implica criação de despesas de caráter continuado para o erário. Nesse contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos dessa natureza, ou que aumentarem despesas de caráter continuado, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrar a origem dos recursos por seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais e de que seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, não compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente de despesa. Portanto, considerando as ponderações dos órgãos da segurança pública sobre os impactos orçamentários e financeiros que decorriam do projeto, e diante da inexistência de atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal supra-mencionados, consideramos que o projeto não deve prosperar nessa casa. Ademais, observamos que o projeto de lei 611 de 2019, anexado ao projeto que dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, em relação à disponibilização e publicação de informação de segurança pública de Minas Gerais, deveria ser, como sugere a Secretaria, objeto de um debate público e político sobre a segurança, a qualidade, o emprego, a análise e a transparência das informações de segurança pública, visando revisar e atualizar o marco legal sobre o assunto de forma sistêmica, ao invés de pontual. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 1073, 2015, Sala das Comissões, 27 de novembro de 2019. Em discussão, parecia. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, na verdade, eu pedi a palavra à Vossa Excelência apenas para trazer um pouquinho mais de luz sobre a matéria. Se os colegas deputados e a deputada observarem, o projeto de lei nº 1073, ele acrescenta artigos à Lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000. Esta lei, deputado Fernando Pacheco, é de minha autoria. A Lei 13.772. Se eu não estou equivocado, é a segunda lei de minha autoria. A primeira lei é a 13.968, quando aqui cheguei no primeiro mandato, de 1999 a 2002. E essa lei, presidente, ela nada mais é, este projeto, uma atualização do Banco de Dados, da divulgação dos índices de criminalidade e violência. Então, o que a gente observa, que quando o projeto foi baixado, deputado Gleicko Franco, ele foi baixado ainda no governo passado, onde a cúpula da polícia, aliada ideologicamente ao Partido dos Trabalhadores, todas as matérias, mesmo que sejam republicanas de iniciativa desse deputado, recebia um carinho de não. O que não... Quando eu estou prestando atenção na leitura do parecer, eu observo que foi citado uma diligência baixada no governo passado, no governo passado, com a posição contrária da polícia civil, da polícia militar e da Secretaria de Segurança Pública. E o embasamento que fundamenta é completamente absurdo às diligências, à data de diligência. Olha, eu vivi um tempo aqui, deputado Alí Tarquini, onde nem projeto meu andava. Se vossa excelência pegarem aí o projeto, ele é um desarquivamento. E depois, depois, de mais de 15 anos, eu observei, porque infelizmente o deputado Dorval Ângelo, ele pegava um carimbo dos meus projetos, batia, e falava, olha, esse não pode andar, porque esse aqui é o deputado mais ferrenho opositor ao governo do PT. E como de fato fui, sim, fui com o governo do PT. E por qual motivo? Por diversos motivos. Do ponto de vista acadêmico, deputado Vergil Guimarães, a minha primeira especialização é em criminalidade e violência pelo UFMG. Olha, não se pode permitir que as universidades, que a própria Assembleia, que os órgãos de controle, que o Ministério Público, que a sociedade civil organizada se manifeste, ou que a própria imprensa se manifeste, contestando um dado de criminalidade e violência, se você não tem uma lei republicana que determine os órgãos que dê publicidade. Olha, se nós temos um número de estupros, então nós temos que ter um número correto. Se nós temos um número de feminicídio, nós temos que ter um número correto. Então, de lá para cá, houve inclusive a edição de várias leis penais que necessita, inclusive, corrigir o tipo penal. Por exemplo, aqui o feminicídio. Então, o que nós estamos fazendo nesse projeto é apenas alterando e aperfeiçoando e atualizando uma lei que é de minha autoria, que vossas excelências podem pesquisar, que é a lei, que é a segunda lei de minha autoria, quando aqui cheguei, que é a lei 13772. Então, o que ela visa? Ela visa tão somente dar publicidade aos índices de criminalidade e violência e com destaque aos chamados crimes violentos, para que eu não venha deparar, como deparei no governo passado, de redes que estavam sendo, deputado Gulaico Franco, subnotificados. Subnotificados por quê? para dar uma sensação. Agora, não é deste governo, não é do governo passado, porque isso faz parte de uma política de Estado. Nós temos que ter um banco de dados confiável, uma publicidade confiável e aí vieram com uma retórica, ah não, que eu vou tirar um policial que vai dar mais serviço burocrático. Olha, esse dado estatístico é um único dado que não cabe a outro servidor fazer. Mas até mesmo hoje, até mesmo hoje, os chamados servidores administrativos, contratados pela polícia civil, pela polícia militar, podem perfeitamente manusear esses dados, porque são pessoas que estão à altura de fazê-los. O que não podemos é admitir que uma diligência feita no governo passado, onde tinha uma posição absurdamente contrária aos projetos aqui apresentados por este deputado, que não traga à luz uma posição republicana. Isso é muito triste a gente deparar com uma situação como essa. Nosso projeto, deputado Gleggo Afrano, V. Exª pode pedir a apreciação da matéria, V. Exª vai perceber que nós estamos atualizando a Lei 13.772, que ela é de 2000, nós estamos em 2019, e que, infelizmente, recebeu uma diligência contrária, porque o senhor Dorval Anjo me perseguia aqui em todas as comissões. E eu não vou deixar de falar isso enquanto aqui estiver, enquanto meus projetos, porque não andava. Não andava. Então, essa lei, ela prevê atualização. Se V. Exª pegar os últimos 15 anos, nós vamos ter uma nova lei de tóxico, nós vamos ter um novo Código Civil, que nós sepultamos o chamado Código de Bevilacqua, que é de 1916, com a edição do novo Código Civil em 2002. A lei é de 2000. Então, de lá para cá, nós temos uma série de tipos penais que ganharam outro contorno. Muitos, muitos e muitos e muitos. Então, nós estamos atualizando, nós queremos publicidade, porque não é deste governo, não importa o governo, o que importa é que a gente tenha um banco de dados, seja dado publicidade pela Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança, de Justiça e Segurança Pública, confiável. Que aí, V. Exª pode chegar lá na região de V. Exª, em Lafayette, e dizer, olha, vocês estão falando que o crime aqui baixou. Mas não é isso, não. O dado está diferente. Como que nós vamos permitir que as universidades de bruxo fossem cima do tema? Eu mesmo, por exemplo, fiz uma pós-graduação na UFMG sobre criminalidade e violência, com base em que dados? Qual o estudo confiável? Então, nós precisamos ter uma lei que estabeleça política pública e não a vontade de governo, que esse é o grande mal que nós, todos nós, convivemos. O grande mal que nós convivemos, se é governo do PSDB, se é governo do PT, do PMDB, do Novo, nós temos que cada vez mais amadurecer para que as leis sejam leis que garantam política pública de Estado. E o que está constante neste parecer. Tanto assim o é que a CCJ não tem posição contrária. E lá na Comissão de Segurança Pública também recebeu um parecer, já um parecer que não foi eu, obviamente, porque em que pese ser o presidente, eu não posso ser relator da matéria. Então, nem lembro quem foi o relator dele na comissão. Mas eu tenho absoluta convicção que esta é uma proposta republicana que atende o interesse do cidadão, das universidades, da imprensa, do parlamento, do Ministério Público, ou seja, e de todas as associações que debruçam sobre o tema criminalidade e violência, que é tão caro para o conjunto do parlamento. Obrigado, presidente. São esses os esclarecimentos que eu gostaria de trazer aqui aos colegas deputados e à deputada. Tem mais alguém que queira discutir? Com a palavra o deputado Vigílio Guimarães. senhor presidente, em relação ao projeto, eu, inclusive, votarei favoravelmente ao projeto do sargento Rodrigues pelo mérito dele, essa comissão, essa divisão entre as comissões aqui é uma questão que está em pauta, está em debate. Está em debate não tanto nos discursos, na prática que tem sido adotada. então, eu sei que na análise técnica dessa comissão, agora, essa comissão, ela não é apenas propinar impacto ou deixar de ter impacto num projeto que tramita aqui. Os objetivos dela são muito maiores. É isso, não é ortodoxo, não é? Não é ortodoxo. Então, nesse sentido, como eu gostaria de fazer uma discussão mais de fundo a respeito disso, e, vossa excelência, não sei se formalmente no microfone ou informalmente já anunciou que vai fazer uma reunião com os membros da comissão, não uma audiência pública sobre o tema, mas uma reunião entre os membros da comissão, eu me sinto absolutamente contemplado por isso, onde essa discussão, digamos, conceitual, essa discussão de fundo a respeito do papel dessa comissão, e também um balanço a respeito do que faremos até o encerramento da nossa sessão legislativa de 2019, eu me sinto à vontade, primeiro, para não fazer qualquer tipo de ação aqui que não seja discutir o que está na pauta. A minha intenção era, inclusive, uma certa obstrução em função da minha discordância que não vou discutir aqui de itens da pauta, não é o momento de discutir aqui nesse microfone, nesse momento, mas fica dentro do escopo da reunião que vossa excelência em tão boa hora anunciou que vai promover com os membros da comissão. Então, nesse sentido, eu me sinto à vontade para votar favoritamente ao projeto de lei apresentado aqui pelo nosso colega deputado Sargento Rodrigues, então, anuncio, e fundamento, o fundamento do meu voto é esse, que estou votando um pouco ao arrepio daquilo que seria, porque eu sinto que há um, ainda, um amadurecimento nessa legislatura, a respeito do papel de cada comissão, o que inclui a nossa. Isso me deixa à vontade para votar a favor. No que se refere aos demais itens, eu sugeria que vossa excelência, em lugar de eu fazer uma discussão aqui nesse momento sobre os assuntos que eu gostaria de ver, se vossa excelência pudesse suspender e depois retirar de pauta temas que eu creio inadequados para compor a nossa hora do dia, eu me sentiria inteiramente contemplado e o regimento também, à medida que a sessão plenária acredita em andamento. Eu coloco o requerimento do deputado Virgílio Guimarães. Não, mas votando primeiro. Não é o requerimento. O senhor está pedindo para suspender. Após a votação. A próxima votação. Após a votação. Você quer votar? Após a votação. Eu, então, em discussão, então nós vamos ouvir o nosso Andrada aqui. Isso. Obrigado, senhor presidente. Dorgal Andrada. Isso. No que tange a este projeto que estamos discutindo, senhor presidente, escutei atentamente aqui o posicionamento do deputado Fernando Pacheco, seu relatório, parabéns, e também parabéns a propositura do projeto pelo deputado Sargento Rodrigues. E já adianto, deputado Sargento Rodrigues, que o meu posicionamento em plenário será a favor do mérito. Mas agora, aqui nesta comissão, que é uma comissão técnica, ela tem que analisar se existe ou não impacto financeiro. A priori, em primeiro momento, eu fiquei na dúvida quanto ao impacto financeiro. Mas depois, aqui de apresentado o relatório pelo deputado Fernando Pacheco, eu fiquei, realmente, me pareceu existir o impacto financeiro, porque realmente pode existir dentro dos setores da polícia, um remanejamento de pessoal, a criação de uma nova estrutura para conseguir concretizar e apresentar esses dados que são de suma importância. Então, na minha opinião, este é um projeto muito importante para a sociedade no que tange ao seu mérito. Mas como esta comissão, ela é a comissão de fiscalização financeira e orçamentária e deve analisar o impacto financeiro gerado, os custos que vão ser criados ou aumentados em relação aos gastos do Estado, na minha opinião, o parecer do deputado Fernando Pacheco foi muito bem elaborado e ele nos demonstra que vai haver um impacto financeiro. Então, não sei se vai ser suspensa a sessão antes da votação ou se alguém vai pedir vista neste projeto para a gente poder discutir com mais profundidade. Até o momento, não estou aqui declarando o meu voto, estou só fazendo essa discussão. Se entrar na fase de votação neste projeto, meu voto será a favor do parecer do deputado Fernando Pacheco, ou seja, pela rejeição do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais alguém que queira discutir? A palavra é a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu quero destacar aqui que eu sou favorável e, inclusive, defendo a necessidade de termos cada vez mais estatísticas e números que possam gerar uma base de informação importante para as políticas públicas e isso em todos os setores, inclusive na segurança pública. E, como eu sempre menciono, existe uma máxima da gestão de quem não mede e não gerencia. Então, é importantíssimo que haja a mensuração, que haja estatísticas para que seja possível realizar políticas públicas que sejam efetivas e gerem resultados efetivos para a população e, inclusive, de forma mais eficiente, gastando menos. no entanto, essa comissão é uma comissão de fiscalização financeira e orçamentária que deve zelar pelas premissas que são estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e, como foi muito bem mencionado pelo deputado Dorgal Andrada, esse projeto não apresenta a análise de impacto econômico-financeiro, que é uma das premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal e esse impacto financeiro foi demonstrado pelo parecer do deputado Fernando Pacheco. Dessa forma, eu quero destacar que o meu posicionamento é de aprovação do parecer do deputado Fernando Pacheco, acompanhando a análise técnica que é objetivo e que é competência dessa comissão de fiscalização financeira e orçamentária pelo fato do projeto não ser acompanhado de uma análise de impacto econômico-financeiro. mas destaco finalmente que, como eu disse, considero importantíssimas estatísticas, toda a parte de números que possa basear decisões do poder público e, portanto, enfatizo a necessidade de que os projetos venham acompanhados da estimativa de impacto econômico-financeiro para que a gente possa, inclusive, nessa comissão, aprovar projetos importantes como o que foi apresentado aqui no sentido de basear em dados políticas públicas. Obrigada. Eu quero, nesse minuto, um minutinho só para entendimento aqui. Com a chegada do deputado Braulio Brás, que é uma alegria para nós, é o seguinte, ele agora é o titular, mas o sargento Rodrigues é o autor do projeto, então, está tudo certinho. eu gostaria, se alguém tem mais a discutir, não, eu, para um problema, pensando na conciliação do entendimento, nós vamos pedir vista e amanhã nós vamos chamar uma reunião extraordinária já para, não agora, porque nós vamos ter que suspender a reunião já já, mas já entendi o entendimento com o sargento Rodrigues, ele também me autorizou o pedido de vista para ver se a gente chega no entendimento onde toda a comissão, quem sabe, possa estar de acordo com o parecer. Então, está solicitado o pedido de vista e eu consultei o sargento Rodrigues, porque eu gosto de harmonia, não é? Então, vamos lá. Então, estão suspensos o nosso trabalho para a gente comparecer lá e tomar conhecimento do que está acontecendo, isso aí é praxe da casa, que nós estamos chegando no fim do ano, tem projeto importante para votar no plenário. Estão suspensos o nosso trabalho. Muito bem, presidente. Obrigado.